Oi gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais um dia aqui em Cleveland, hoje é segunda-feira, hoje eu volto pra casa e infelizmente alguns lugares estão fechados na cidade, então eu não vou para o centro de Cleveland. Eu queria ir no Jardim Botânico, eu queria ir no museu, mas infelizmente hoje está fechado. E eu escolhi ir num shopping, eu vou mostrar tudo pra vocês, então já sabe, se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilhe e vamos lá! Gente, achei a coisa mais linda esse lugar aqui, muito, muito lindo. E uma coisa que eu esqueci de dizer pra vocês é que tem lugares atrações turísticas que estão abertas, mas eu escolhi não ir hoje, porque eu vou voltar aqui, eu vou ficar mais tempo, daqui dois meses em junho, e vai ser verão, então vai ser bem legal porque tem o Cleveland Aquarium, tem também o Museu de Arte, tem a Calçada da Fama, do Rock'n'Roll, tem Jardim Botânico, tem Grafite, tem bastante coisa legal que eu vou deixar pra fazer nas férias, que eu vou ter mais tempo, então não vou fazer hoje. E eu também quero fazer com o meu namorado, que agora ele está trabalhando. Então, agora eu vou chamar o Uber e eu vou num shopping aqui perto, porque deu que hoje ia dar chuva, então eu queria caminhar nos parques aqui perto, explorar a região sozinha, porém com chuva não eras, né? Então vou chamar o Uber agora e vou num shopping que se chama Westgate, que fica pertinho aqui de onde a gente está em Lakewood, Ohio. Música 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 Gente, eu vou chegar aqui na primeira loja Eu tenho que atravessar Na Marshalls Vamos ver o que temos aqui de bom Nem sei se dá pra gravar, eu já tô gravando Tem bastante coisa aqui, vamos ver Gente, vamos ver as bolsas Quanto que tá aqui R$24,99 O que mais? R$29,99 R$109 Quanto que tá da Michael Cross R$129,99 tá barato R$24,99 Gente, tem chapéu aqui Eu vi ali R$24,99 R$16,99 Eu tô chocada que tem de tudo aqui Cintos Sutiãs Gente, tem caneca por R$5 R$25,99 Ah, o que que é isso? Ah, são os organizadores pra cozinha Copito Só que eu não gosto quando eu mostro o preço aqui Eu tenho que tá olhando um por um É isso? Poxa Gente, é o seguinte Essa aqui parece mais com a Target Que eu fui ontem, sabe? Tem muita, muita coisa aqui Tem até brinquedo, ó Parte de brinquedo Parte de roupa É tipo um mini supermercado aqui E tem as malas Vamos ver quanto que tá as malas Gente, é mala R$69,99 E eu que eu tô precisando de mala R$69,90 Tá muito barato É quanto que tá essa grande aqui R$79,90 Olha o som Gente, é o seguinte Eu tô saindo aqui da loja da Marshalls E Não achei nada pra mim Eu também queria mais dar uma olhada nos preços E as malas Tá com um preço muito, muito bom Elas tão no preço assim Mala pequena Carry On R$69,99 E mala média R$79,89 Então eu acho que é um preço muito, muito bom Porque Eu já dei uma olhada em Nova York E os preços em Nova York São muito, muito caros Eu comprei mala em Nova York anos atrás Numa loja comum assim Em Manhattan R$150,00 Foi a mais barata que eu achei E eu poderia muito ter ido na Marshalls Na Target Porque eu sei que eles vendem a mesma mala por R$80,00 Então fica a dica Mala Na Marshalls tem barata Mala de qualidade Na Target também Que é onde que eu vou agora Vou dar uma olhada na Target E esse shopping É um shopping a céu aberto Como vocês podem ver E cada loja Tem todo o estacionamento aqui Que é livre Que é frio Não precisa pagar nada Cada loja É uma parte gigantesca Do shopping Por isso que eu falei que parece outlet Não é outlet Mas Eles dão essa volta aqui Gente, é muito gigante Gente, essa aqui é outra Target Não é mesmo a que eu fui ontem E tem parte da farmácia Aqui da CVS E eu gosto mais Target Do que da Marshalls Porque é mais organizado Ali tem a parte escolar Aqui tem parte de cadernos E aqui já vem pra parte de casa Ó Itens pra casa E aqui é o que? Higiene Cosméticos Tem muita, muita coisa Ah, e ali pelo que eu vi Tem a parte de comida Gente, vamos ver essa parte aqui De malas Quanto tá Que Eu não vou comprar, né Agora Mas eu Vou precisar comprar Depois Ah, tá aqui, ó 119 Ó, já é mais caro 119, 159 Aí as malas maiores, tá 209, 169 É, já é bem mais caro Que é da Marshalls Mas aqui tem umas Ai, tem preço menor, ó 69, 89 Aqui já ficou o mesmo preço 89 Eu compraria uma dessas aqui Eu gosto desse modelo aqui Gente, essa parte aqui É a parte De roupas femininas Lá tem provador E olha Tem uma parte bem barata Aqui 22 É, 22 não é barata não Mas aqui Vamos ver quanto que tá 20 Essas capas aqui Tá 20 dólares Não tá focando Vamos ver Vestido 20 dólares De linho Calça jeans 30 Eu já vi Por mais barato Que isso Gente Estou caminhando aqui Pela Target E olha O que eu descubro Tem uma parte especial De discos Não quero falar muito alto Que eu não sei se dá pra gravar aqui não Mas, ó Starboy Do The Weekend Ali tem Olivia Rodrigo Aqui Amo Taylor Swift Midnight Ah, tem um lado A e o lado B Amei Muito legal Nirvana Que eu amo também Olha ali, gente Janet Jackson Bob Waller Muito legal Essa parte aqui Cdc E aí Aqui tem o que? Ah, tem livros Livros Biografias Tem de tudo Só que aí do nada Tem umas partes assim Bicicleta Do nada A Target é assim, gente Ela é gigantesca Que eu já até me perdi Aqui dentro Tem pra tudo Ó, tem até Iglu Que é pra isopor Tem também Acessórios Objetos Pra academia Aquela, ó Lois E essa aqui Que eu não tenho Aqui, ó Kohl's Que eu nunca fui também Mas Eu vi que é tipo Uma Target da vida Tem parte pra roupa Tem parte Pra casa Ih, dá pra abrir, não? Não dá Dá pra abrir Ai, tem até uma cefra ali Casacos 80 Olha que legal Isso aqui Peludinho Tá, então eu já vi Ai, que legal Tem a parte de Adidas Eu já vi que é tipo Uma Macy's Que tem várias lojas De marcas Juntas Top 35 Da Adidas Shorts 28 Ó, gente Essa é a próxima E última loja Que eu vou fazer hoje Lois Vamos ver O que que tem lá Eu nunca fui nessa loja Então vamos ver Eu vi bastante Coisa pra jardim, ó Ó, jardinagem Madeira Flores Gente, eu estou chocada Com essa loja Porque essa loja aqui Nada mais é Pra quê? Eu acho que é pra indústrias Pra lojas grandes Tem eletrodomésticos Tem bastante parte de pintura Eu acho que pra quem vai Comprar casa Se mudar Ou reformar Tem muita coisa aqui Olha a extensão dessa loja E aquele tipo de loja Que as opções Vão até o teto Até em cima Então é gigantesca Gente Tem umas cozinhas montadas Aqui Eu estou chocada Pra lá tem fogão Micro-ondas E ali tem muita coisa De pintura Gente, olha só Tem tapete Pra escolher Tem tudo que é coisa Tem cabo Tem lâmpada Eu estou chocada E o que tem pra lá Comida Letreiro Meu Deus Eu vou me perder Nessa loja aqui Olha isso, gente Tem até porta Por isso que eu nunca vi Uma loja dessas Em New Jersey New York Tá, gente Eu vou sair daqui Porque eu não vou comprar Nada mesmo, né Então não tem por que Ficar muito tempo aqui Gente, eu vim caminhando Aqui E essa aqui É a entrada Tem a loja da AT&T Companhia na telefônica Tem a T-Mobile Tem vários restaurantes aqui Tem Five Guys De hambúrguer Tem a Chicken Feel Lá no fundo Que é de frango frito Tem Five Below E aqui, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Por causa das arvorezinhas Ah, dá pra ver sim Apple Bees Então tem bastante opções Pra comer Gente, infelizmente Chegou a hora de dar tchau Pra essa vista linda De Cleveland Amei esse fim de Mas é o que temos Agora terminar de arrumar as coisas E partir o aeroporto Gente, estamos indo agora Para o aeroporto Graças a Deus Eu consegui tirar uma sonaca de tarde Que eu não parei desde de manhã Mas aí de tarde Eu descansei Dovi um pouco E agora eu já estou renovada Pra caminhar de novo Pra estar na ativa E, infelizmente Está chegando ao fim A minha viagem Em Cleveland Ohio Nunca estive aqui Mas amei conhecer um pouco da cidade Voltarei em junho Vou mostrar mais coisas pra vocês Vai ter muitos mais vlogs Muitas atrações Só que no verão Que o tempo vai estar bem melhor Que agora Gente, é o seguinte Acabei de chegar aqui no aeroporto Quer dizer, acabei não, né Já cheguei faz um tempo Passei pela sala de segurança Fiz meu check-in Deu tudo certo Graças a Deus E agora partindo em New Jersey Que amanhã eu tenho que trabalhar Amanhã eu tenho que voltar Pro Batente E gostei muito de Cleveland Espero que vocês tenham gostado Dos vlogs Como eu falei pra vocês Em junho vai ter mais Que eu vou tirar as férias E vou passar uma semana aqui Então vai ter mais tempo De visitar mais atrações E vai ser verão, né Então o tempo vai estar Bem melhor E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dos vídeos Tanto quanto eu gostei De ficar aqui Amei, amei demais Conhecer um pouco De Cleveland Onde meu namorado Está trabalhando No momento E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Já sabe Se você tiver alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que eu respondo E se você gosta Desse tipo de conteúdo Se inscreve aqui no canal Deixa o like, compartilhe E até a próxima viagem Beijo, tchau